Lote 105, Inverno Juvenil Marcas, do tamanho 10 até os 18 anos, composto por calças de moletom, jaquetas com touca, calças com punho e sem punho, de várias marcas, faquine, brandilhi, lepeti, blusas de manga longa, segunda pele também, calças estilo jeans. Esse lote contém 20 peças, o preço dele é R$718,00 ou R$35,90 peça, temos calças de sarge também, de várias cores, lembrando que o tamanho é do 10 até os 18 anos, ó, essa daqui é uma pecinha da brandilhi. Ótimos produtos da linha juvenil pra você ter aí na sua loja, pra você revender pros seus clientes, ótimo preço de venda também, blusas de segunda pele, casacos, jaquetas, calças de sarja, de moletom, por apenas R$718,00 o kit com 20 peças. Tchau. 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 Tchau.